Atenção pessoal, uma ótima semana pra você, pra toda a sua família. Começamos a semana com novidade importante pra vocês do Auxílio Brasil. Peço a todos vocês que assistam o vídeo até o final, informação é importante, então fortaleça já o canal também, o apoio de vocês aqui é muito importante, muitas pessoas aí assistem os vídeos, mas não deixe o seu clique no gostei, não se inscreve, aqui no canal as estatísticas mostram que dos total de pessoas que assistem o canal, só 60% são inscritos, então inscreva-se aí pessoal pra ajudar. É o seguinte pessoal, o governo decide nessa semana sobre a antecipação de outubro, deve sair a definição ainda nesta semana, o governo está arquitetando, ajustando tudo para que defina já a respeito da antecipação do calendário do Auxílio Brasil de outubro antes das eleições, qual é a ideia do governo? O atual governo pretende ajustar e já definir, deixar confirmado nessa semana ainda a antecipação de outubro, o calendário de outubro do Auxílio Brasil, qual é o intuito? O intuito é ganhar vantagem para o eventual segundo turno que ocorra após o primeiro turno das eleições, e ao que tudo leva a crer, se realmente for definido nessa semana, o paso inicial, a data inicial de pagamentos de outubro será no dia 10, é isso mesmo, o governo já tinha dito anteriormente que tentaria pagar dois pagamentos em menos de um mês, e isso deve acontecer sim, grande parte disso está ligado às eleições. Então se tudo for definido realmente nessa semana, assim como o governo informou, deve começar o pagamento de outubro no dia 10, e além disso, novembro também será antecipado da mesma forma, e aí dezembro já há uma antecipação natural, porque o governo sempre que existia, antigamente o Bolsa Família, já pagava dezembro antecipadamente, o mesmo deve acontecer com o calendário do Auxílio Brasil. Então o governo pretende, pessoal, avisar, enviar já, via diário oficial, a antecipação do calendário de outubro nesta semana, e aí em novembro também deve ser antecipado, tá certo? Isso deve sair nessa semana, estou repetindo muito isso, porque as pessoas ficam com dúvida, e ainda não sabem como é que funciona, o governo informou que nessa semana deve enviar isso a público, ou seja, deve sair já no diário oficial da União. Vamos aguardar, e caso isso se confirme, 10 de outubro é a data de início do calendário do mês de outubro.